O título foi duplo, mas a naturalidade dos homenageados diferente. Um maranhense, outro mineiro. Em comum, a carreira na magistratura. O desembargador e presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cândido Ribeiro, de 54 anos, é advogado com especialização em direito público e atua também como professor universitário. Para mim foi uma distinção muito grande ser homenageado com o título de cidadão baiano. A importância é trazer a Justiça Federal de segundo grau para a Bahia de forma que os recursos aviados pelos jurisdicionados que têm seus processos julgados aqui no primeiro grau possam ser julgados aqui mesmo e não em Brasília. O juiz federal Antônio Oswaldo Scarpa, de 47 anos, é de Minas Gerais, mas foi na Bahia que ele constituiu carreira e família. Além de advogado, também é mestre em direito público. Surpreso com a homenagem, ele falou com emoção da escolha que fez ao adotar o estado baiano para viver. Hoje me sinto baiano mesmo, fui muito bem acolhido pela terra e agora o título é... Eu nunca esperava receber o título, porque é uma homenagem grandiosa, porque tem muitas pessoas de fora que vêm para a Bahia. A Bahia é um estado que recebe muita gente. Então isso me deixa, assim, muito orgulhoso. O título foi oferecido pelos deputados Augusto Castro e Luciano Simões Filho, que destacaram o trabalho realizado pelos magistrados na Justiça baiana. O doutor Cândido Ribeiro é o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. É o tribunal que a Bahia está lutando para ser implantado aqui. Tem muito serviço prestado ao meio jurídico, aqui a Justiça Federal, tanto da capital quanto do interior. E eu fiz um projeto de lei, encaminhei esta casa e a casa aprovou por unanimidade essa justa homenagem a esse mariense que tem a maior paixão pela Bahia. É um orgulho para nós, como deputados estaduais, ter um momento como esse. Levar o título de cidadão baiano para o doutor Antônio Scarpa é uma felicidade muito grande e um orgulho que eu compartilho com todos os deputados estaduais. O doutor Antônio Scarpa é um grande juiz federal, uma grande carreira jurídica, um homem que levanta o nome do nosso estado. O presidente da Assembleia, deputado Marcelo Nilo, também prestigiu a solenidade dos novos cidadãos baianos. Foi um momento ímpar do deputado Luciano Simões Filho e do deputado Augusto Castro. E não posso deixar que me encurve a emoção numa sessão especial onde a Casa do Povo, a Casa das Leis, homenagem a personalidades que contribuíram para o crescimento. Título de cidadão baiano, a doutor Cando Arthur e a doutor Antônio Scarpa.